Pronto, quando quiseres. Ok. Como vou de katana? Claro. Se calhar fica chato, não? Vai como tu quiseres. Ui, olhem para mim. Derp. Olhem para a física, olhem para a física dos caixotes. Vai até o teste. É aquela base, não é? Não, mas para mim eles corrigiam isto, não é? Sabes como é que é a ideia que eu pensei? Dos outros dois tonhinhas dos Vatex. Para fazerem o... O Icebreaker. Eles têm todos GD. Não. Aliás, acho que nenhum deles tem CD, só nós é que temos. Pois. Já, já percebi-te e não fazer a atualização. Welcome! Espera, o jogo está-me a dar as bovindas, eu nunca esqueci. Mano, eu vou aqui para trás. Que eu vou arachar a pessoa agarrada. Há uma coisa. Não. Não tem ninguém. Pô, tem queetar a porta. Acho que... Já, agora é que você não contou dois? Meu... Ah... Algo está a caixa! Reloade-te! Eu sei que não tenho que ir à procura deles. Tanto a perceber. Cova-me, estou relado. Really? Onde é que tu vieste? Oh, lá em cima de mim... Não venha para aqui, eu sou um charro por aqui sozinho. Vem! Você está tudo na razão. Esta ficou em vídeo, esta vai ficar bonita. Para eu morrer! É sério? Eu estou de fudido, eu já estou de fudido por aqui. Eu acho que ele ia cantar agora. Olha o laranhas. Quanto é que me oferecem a quantidade de explosões? Tipo, coisa, meu. Olha, quatro laranhas. Ah, pensei que era... Pensei que era para trás. Pelo menos preocupar. Estás a falhar muito. Sai de aí. E agora, realmente, eu não estou de fudido. Fácar. E aí? 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 Fácar. E aí? É a mira do 화장. Temos tempo também na descontra, não é? É, eu... Meio fulhetes para... Caço elefantes! Foda-se, derp! Não há aqui nenhum RPG nem o caralho É um LOI perdido no chão, não é? É um LOI, exato Paz, eu nunca joguei isto! Esqueças! Mano, eu tenho medo, tu sozinho Tás não há? Não se pode, porque aqui há outra rede Ah é, por acaso... Só que precisávias a catar? Se é foda, vejo lá de escudo e granadas e o caralho, ai se é foda Tás com medo e mais um Sharpe aqui sozinho abandonado E não te esqueças, nunca has visto O jogo está-me só dá dicas Se lhe fosse só a desligar o INIT Mas caíba! Toma-me ver essa merda Toma lá fogotinhos Não! Hummm... Que renda de INIT Teste agora Olha no Jaros Não! É um campo até aqui atrás Não! 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 É que isto é, mostra-me em pequeno e depois mostra-me um tipo de tipo de somatórias ... Sim, 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 sim. É verdade... Eu testo isso com alguém nervante Por quê? Ah, foda-se estará para ser duas vezes o score. O meu ego não é assim tão grande que necessito estar constantemente a dizer-me... Eu também não preciso disso. Duas vezes o que é um awesome eu sou. Tipo... Coisa. Os guys normalmente encavam-se aqui, não é? Né. Ui. Percebeste que é que eu saltei? Toma. Apá, se que recua, eu não posso fazer a equilibração. Espera. Não morras, recua. Apá, se que troca, mas é de parqueteado. Sai daí. Já foste. Troca de parte, mas é. Ah, sério. Isto está meio trancado, caralho. Ya. Lá fui. Já foste nada, man. Assim é que morres. Como abriu uma porta. Caralho. Já foste agora. Como é que podes dizer que já foste? Não, é por causa de um dos colores. Foda-se meu. Ah, sim. Já foste. Estou a ferrar mais o dedo. Um colote. Cuidado de ter um colote. Colote de 3 escadas. Ai, bendita ponto 44, irmão. Amo esta merda. Uau. Um colote com uma granada. Really? Foda-se cá, eu estou 29, caralho. Homem, eu troca-me uma dedo. Sairo! Boa-te nas seis. Não, queres partir a rede? Matares tudo no desbloque. Não, mas eu tenho uns 4. Não quer volar, nem o caralho. Foda-se. É mesmo tu dizer, fuck you, Merc. Ai, o quê? Olha, há problema de eu ir a demo. Oh, meu, tu vem no seu porto, são tão desfudidos. Olha isso ao comando, caralho. Oh, então eu vou pro comando. Vai te fuder, Messi. Estou brigando, não é? Não, não, foda-se. Eu tinha pra um mascar, caralho. É hora de ir a shopping. Isto é o qual? É o mesmo lá do fundo. Está aí embaixo. Estás com o cunho de 301 depois. Estás bem, pobre, meu. Estás com a capa, não é? Nha. Até eu arranjo. Eu fico para já cá cá cá. Arrastei para o mascar também, foda-se. E ainda por cima vendes a katana, mano. Está ali ammo ainda, pera. Está aqui o quê? Está aqui uma coisa a correr. Mas já estou contente, mano. Está aqui um 9000. Já estou contente. Pronto, anda cá 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 já estou a dinheiro para lá. As missões. Pois a katana rendeu-te indo um bocado, não é? Ia. Here some cash, guys. Have fun. Olha, estou satisfeito. Usa a capa agora para esse evento. E eu vou buscar a capa. Ah, a capa é fixe, meu. É, mas gosto mais do... Ah, tu é que faz. Da passarola, da mira da outra. Ah, tu é que faz. Pronto. Isso é contigo, senhor. Pá, o que é que queres? Estás com as passarolas com as coisas. Você sabe o que fazer com ele. Pois. Não dá para meter uma raia de doutrina. Espera, o teu lado é daí. O que é que é isso? Você pode ver que estou me arrastando? Shhh, estou me arrastando. Olha, o que é feliz amor. Olha atrás. O que é que as caras aparecem? Reloading! Ah, porta aberta. A porta... Reventaste que a porta, já te esqueceste. Espere-me, estou me arrastando. Então não posso estar ali no barril, tenho que estar na esquina. Reloading! Ah, foda-se. Olha, o vovore é parte. Oh, bom. Não! Não! Se eu for, como é que não é. São precisas mesmo, despejando-as. Falta. Dá-se três tiros. Alta-terra, irmão. Troca de arma. Vamos lá... Oh! Vamos lá! Por outro risco que estás a disparar atrás de mim e tu a minha frente. Vamos lá! E aí! Estás começando a atacar com uma reacudada. Estás ali dentro do elevador escudido. Tudo o que estou conseguindo encerrar. Por que ainda despejas? Oh! É para despejar! Ah! Caralho, falhei! Ah! Estou a qual? Cai em cima. Foda-se, não se junta ninguém. Um bocado que eu sou um caia. Um convidou-me para jogar o grande. Queres dinheiro? Não. Há uma coisa aí para ver quando tem mais range e mais cuidado. Já tenho amigos que não dou crédito. Ah, minha! O custo é mais um bocadinho. É para cá para ver. É... Mais 50 centímetros. E aí é uma boa mais depressa. Aí é que está. É? Se for como eu do outro dia. Começava a ronda, era a hora de derrata. Espresso! E aí é que está pelo clima. Olha! Olha... Está tudo em 10. Só falta abrir o comando ao Sharp. Não tem mais nada. 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 ... ... ... ... E a folha é boa, a gente precisa de portas. Yep. Gostarizamos de buckshot. Um toloia falou o gajo, é? Foda-se. Estávamos a escolher? Yep. Para te assustar. E aí, o gajo não deu uma porta? Vem-me uma porta, vem-me uma porta. Vem-me uma porta. Isso para ver-se uma porta porque eu me tinha visto lá. Seis. Ah. O gajo quer viver o quê? Já acaba a doze. Oh, meu. Vamos para a doze seis gramas. Oh, oh, oh. Meu, meu. Mete essa merda em full auto. Full auto. Pronto. Vai se bate. Bate mais que tu. É esse o objetivo, tens um comando cara. O comando é para sempre a despejar cara. Ok, agora single shot. Eu também vou fazer single shot. Até ser nível 6. Tem que se me estás a parar. Ah não, eu não vi aquela stalker a um metro de mim. Eu estava a apontar para as crawlers lá do mundo. F... Salta! Foda-se. Foda-se. Fique em cima, que é o meu lado. Fique em cima, que é o meu lado. Fique em cima, eu te tiro. Fique em cima, estou em cima de ação. Fique em cima, estou em cima de ação. Estou bem, eu te tiro. Ah, meu garoto vem a porra. Há um cav, vá lá. Há um cav. Olá. O que é que é isso? Mais 300! Olha o outro cara! Olha, eu tinha que ir embora! Médico! Boa! Estava tudo! Ah, pois, eu tenho coisas do lado ao máximo! Pense algo bonito para você! Foda-se, sem ter qualquer pessoa que está de merda, cara! Sétings... Não, não penso! Weapons, looking, communication... Caps lock, alt... Um segundo! É na boa! Tu estás aqui! Ah, o gajo entrou agora porque estava a ver o médico! Ah, certo! Oh, hi! Duro belro! Oh! Olá! Falhei tu! Vai, corre lá! Precisa de tua expertise! Pronto! É pá, estava ali é, mo! Não, não! Bora! Não, não! Tipo, eu e tu subiu e de repente... Vem! Vem os suportes todos! Ah pá, pegaste aí outro secret! Hum... Hum... Foda-se! Opa! Muitos crawlers! Pronto! Bora! Outro! A sério! Foda-se! 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 Pah... Corre para a lutar! Corre para a lutar! Nunca vou-se a tal room! Nunca! Sempre, sempre. É pá, um gajo comunica, foda-se. O que é o gajo? O que é o gajo? O que é o gajo? Sai da frente, sai da frente, sai da frente! Pois é, que falhei de um headshot. Pua. Eu sei. Eu uso. Eu fui tancar, tá? Você percebe? Que a puta, até agora do gajo. O gajo estava a arder. Irá médico? Não, mas aqui é mais outro gajo. Coisa em pui. Não, não, não. Não, não, não. Azarel, também estava a curar. Já, sim. Está a sair dele. Foda-se. Três, meu. O que has visto? Vai por aí este gajo. Foda-se. Fp. 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 O gajo disse fp na vista. Fp. Fp. Esquece. Estou a ter latências muito mais para headshots. Fp. Mano, eu acho que 68, estou a vermelho. Eu estou a vermelho. Ah, pessoal. Se alguém quiser estar fechado, seja a minha glaseira, eu não posso headshot de batalha por dia. É sério, estou a falhar como caralho. Não estou conseguindo headshot de batalha. Não estou conseguindo headshot de batalha. Sim. Estou tanto que tenho... Estou entre 40 e 40 e 44 e de repente trouxe em cita-lho. Está aqui um gajo a oito Nada, é fusível Fala com alguém para tocar Olha, os gajos aparecem-me à minha frente por causa do Pink E também deve estar com um cara de beleza assim A seguir deve cair Deve cair Cair Não estou a dizer que deve cair a seguir ou não Há tempo que já estou assim Está aqui a tua Thompson Thompson? MKB? Isso Pá, vi um... Uma... Uma coronha em madeira Já, já ninguém Mas é... Coisa de dinheiro Por que é que é preciso de exame? Está complicado meu Está muito complicado E supostamente para onde é que viste aquilo no chão? Está em cima do chão Está em cima do chão Eu preciso de Dosh Qual deles? É que não viste nada Não Dosh, pegam-a enquanto pudéss Não é que viste Não é que viste Nada, não é Fica só de cá para foda-se Sim Sim Passem aquelas portas do chão Parece que alguém tenha pegado Sempre fazem ganho Não é que viste ainda Mas é que é o suporte Então, Ander Eu estava aqui neste canto Tens a ver Alguns Olha um FP Não sei se é por causa do chão Ou... Não sei se é por causa do chão Ou... Eu apenas... Sucked a dia Não sei Dê-me um minuto Estou a reload Não sei se é por causa do chão Eu vou ter um gigantes Quatro suporte Pafoda-se A esquerda Vamos ter um gigantes Quatro suporte Também está na frente É... Buckshot É... 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 Tudo aqui com um grande arma Eu disparo ao meu Boa Sequei Oh... É que não consigo Não sei o que é que se passa Não sei o que é Não sei o que é Tu... Estou falhado É... Ele hoje a jogar sozinho Pois é Onde é que é o... Por carinho daquele suporte Os FP este... Não está roberto Onde é que é o que? Olha eu estou a bateria à porta É... 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 Diga não se queriam dizer qualquer coisa É... É... Continuo... É... 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 Não... 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 Viu-me uma coisa amarela Não... Não... É... É... Não sei... Estou esperando um pouco! Estou reloadando! Estou aqui a ir ao suporte também! Olhar para a porta! É que o bolo de a esquiva vai enfrentar com aquilo! Como é que o vieste? Olhe para alguns ali da frente! Espere! Espere um pouco! Estou reloadando! Espere um pouco! Já estou, estou aqui, estou aqui! Estou reloadando! Estou na frente! Estou rodando! Estou na frente! Estou rodando! Estou rodando! Estou rodando! Estou rodando! Olha! A porta arrebentou! Sim! Sim! Você não faz isso fácil para mim! Estou... estou jogando muito mal hoje! E você não faz isso fácil! Em outras palavras, eu fico hoje! Eeeeyyyy! 9000... 100000... Peneem agora, eu me penso! Amor! Vai! Por que eu estou a rodar! Estou a rodar! Só a rodar! Não tento ficar com dificuldade! Não tenho cuidado! Não tem nada! Não tenho nada! Estão a rodar! Não estou a rodar! Não tenho nada! Lembra! Então, para não tirar! Não! O que você diz, eu posso ficar com a sharpshooter ou com o suporte? O que? Posso ficar com a sharpshooter ou com o suporte? Cova-me, estou recolhendo! Eu gosto das grandes, não é? Bem parecido! Bem parecido! Está a frente! O que é que é que? Eu estou aqui para o suporte. Eu preciso de um suporte agora. Eu preciso de um suporte agora! Onde ele está! É aqui! Pff que a terra do Zy de Pasco... Esse é um grande para a arg dapat! Preciso de um suporte, eu preciso de um suporte! Ah, não. Não apreço nenhum desígio. Os caras! Vamos! Estão me fartando com os servos! Gastei na carreira, Dani! Gastei 600 e tal! Ah! E eu venho na traga A12! Mas eu também na traga A12! Mas dá muito medo de rasgar essa arma! Atos da 6x7! Ah, as portas estão salvadas! Esquecem o que isto é de suporte! Pfff! Para andar, cara! Ok! Outfire no gajo! Caralho! Ombro! Do lado! Como é que estou? O meu gosto de teus apagar! Ok! Isso ficou-te muito a mal! Tens a conseguir! Você entrará sempre no canto e sempre a pessoa no gajo! Estou provando que agora tem tudo tendido a sair lá para a frente! Alço! Yeeeeh! Esqueva o gajo! Acho que se fez isto a... Com o medic a batar o bati... Com 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 o bati... O Kaj gosta de soldados! É... Eu quero o Master Hot também! Nemag! Dime um sec! Não sei! Não sei! Há dois Kaj! Ah bem! Deixa-me mais apicurar! Onde é que estás? O voz tem um bocado... Ainda tem que escuto... Tome mais, tu clown! Vamos lá... Vamos par dentro de mano... Uma altura certa... As partes vão com o caralho! Hum... Estou aqui! Que gajo que ali querria desceu de... Tá o mesmo pesado, não vem do mesmo espirro Vai ser pô, eu senti pau Basta, lá fica Olha Já fui Muuuunos Scrakes Slope Ai que foda-se, ia dizer que tínhamos feito de denial Também era o karma maior Boa vez Salto É melhor eu continuar as sharps de armazém Bom, basta ser feito as sharps e o resto a... A score é o melhor, é o melhor É muito fixe mas... Então é assim Bem, do toque eu já apacharam Ok Agora então vem uma siren aí pelas duas portas, juntamente com o Musk Vem um Scrake corredor do meio Foda-se 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 Caralho No, por bom que fez a Gong Gong Garek que ele e-spawn Não, por bom que fez a Gong Garek que ele e-spawn Opo, dá, dá-me. Estou vendo que o problema é escuro, não estou a ver se creio que ele dera. Falta aí dois espinhos. Está feito. Há uma pesquisa de pesquisa aqui. Mas onde é minha? Estou. Então vou pegar esse chico, eu também tenho. Vou precisar de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Dê-me um pouco de dinheiro, por favor? F***. Dosh, pegue-o enquanto é frio. Ok, eu vou comprar um pouco de dinheiro. Ok, eu vou comprar um pouco de dinheiro. Ponto, não precisas. Não? É mó. Ah! F***, bols up, boys! Não me peças dinheiro. F***, bols up, boys! Eu estou f***, devia ter ido ali, se calhar não. Não curras que nem é preciso, cardio bitch! Corre! Fps! Com Scrake! Lá fica, mano! O outro vai ficar fodido agora! Já vou com uns corpos! Lá espalha já morreu! Scrake nuvens! Claro! Toma filha da rua! vai! Você está reunido! Vai, olha! Vem embora! Ficar no meu bravo, o meu burquinho da sorte. Sim, sim! Tu é esse barril que precisas! Ai tu fudeira! Eu só fiz uma palva para você puxar, porque eu estou a ver! Veja-te, estou enrolando! Ah, puta, dou para aqui. Este gajo novo deve estar na UF do Cerf. Não, só tinha duas duas, mas tinha zero de latência. Não, isso era ser do Cerf. Ah, não sei. Demorar, UF do Cerf. Ah, ok. Ah, Figa, mano. Ah, olha. Onde está, cara? Deve ter devido. Deve ter devido. Cuidado-me, estou enrolando! Pois é, foi dois da frente ou não? Aham. 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 Deve ter mais um. Deve ter mais um. Deve ter mais dois. Deve ter mais dois. Deve ter mais um. Aham. Deve ter mais um. Não, sim, sim. Sim. Não, sim. Não, sim. Não, sim. Deve ter mais um. Deve ter mais um. Deve ter mais um. Não, não é doido. Não, não é doido. Ah, foda-se. Foda-se, quer é que aqui? Foda-se, quer é que aqui? Foda-se, quer é que aqui? A ver, a ver, a ver, a ver Abre, se quiseres, abre Abre? Abre, abre, abre que tu, abre que tu Foda-se Foda-se Foda-se, foda-se Foda-se, aparente Talvez aqui que eu vou olhar Foda-se Foda-se Espera! Foda-se 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 Sim, 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 sim. É o MedicBow. Eu vou MedicBow. MedicBow. É, não. Não precisa estar equipado. Vai cá, vai cá, vai cá. Ah, nem 3. Podem ver? Eu estou reloadando. Ok, por onde é que foram todos? Cova-me, eu estou reloadando. Foda-se. De repente se apareceram todos ou o cara? Está aqui alguém nas portas ao lado. O Audi também é um bocado firme. Cova-me, cova-me. Eu vou já para o trader. Ih, nenhum FP. Foda-se. Não. Espera, espera, espera. Estão reloadando. Cova-me. Foda-se. Foda-se. Vamos encontrar o trader, garoto. Foda-se. 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 Se queres te diga, aqui nesta não toma um beijo. Verdadeo, você põe! Estou indo, espere! Por trás de você, idiota! Tudo tem que ir esta vez! Apenas o que você pode! Tudo tem que ir esta vez! Apenas o que você pode! Ok, vamos! Vamos! Ah, vai! Tu dá a 12! Tu dá a 12! Ok, medica a 12! Apenas ainda é um clão! Mãe, mãe, mãe! Está rolando! Ok, Cashier! Vamos! 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 Agora já estou aqui! Confundi isto! Confundi isto! Eu e o médico, o resto ia dar a 12! Não há problema! Também estou a dar a 12! Um, estou a dar a 12! исс... Ah... Esse... Esse aqui... Ok! Eu posso levantar ele no lado e vocês estão ali... Não! Não! Você vai apertar ele! Ele vai apertar ele no lado, mas não não vai apertar! Eu vou tentar um alimento. E vocês estão lá! Oh, f**k me. Come here, b**ch! Toma! Mas tá... Caralho! É tudo isso daqui! Eu não estou ouvindo, mano. Você está vendo, eu não estou ouvindo. Já fui! Já fui! Não, mano! O que você está fazendo? Ele está aqui! Ele está aqui! E a f***** de merda de merda. Eu vou escolar aqui. Já sei. Pode ser eventualmente, eu vou escolar aqui. Eu estou servindo. Vai fora! Acabou! É que eu já não tenho... Espera aí, eu vou tentar dizer onde é que ele vem. Ele está no nosso lugar. Sim, ele está atrás da porta. Você o encontrou. Está atrás das explosões. Ele está no nosso spawn. Ele vai para a minha porta, ele vai para a minha porta. Ele está vindo pela mesma porta. A mesma porta. Ele vai para a minha porta. Ele vai para a minha porta. Ih, o gajo fez um denay ao volto. E agora? Não, não é isso. Que desperdício de nais. Ele vai para a minha porta. Ele está agora na porta, olha. Mas claro. Mas claro. Eu vou me mudar para a porta. Não, é que olha lá, já não tinha escudos e o gajo veio. Aí é que eles gastaram as lentes. Ou sem escudos, que sim. Não, é agora que então os botão por aqui o gajo está a andar. Já voltou? Ah, by the way, os rockets assim fazem lhe danos também. Ah é? Olha. É pá, ele está agora no quarto onde a gente estava, está aí para o curto principal. Ya. Está indo em direção à luz vermelha, Trader e ele está aí para esse corredor. Enfrenta vocês. Que troço! Não é nada, é aqueles barreques que há. Vamos lá, Beste. Vai me ajudar? Preciso-me um pouco, amigo. Preciso-me um pouco, amigo. Preciso-me um pouco, amigo. Bem, e ficamos por aqui. Vamos lá.